Por que o fermento faz a massa crescer? Já reparou que os pães ficam bem maiores depois de assados? Isso acontece porque há fermento em sua massa. O fermento biológico é composto por fungos microscópicos, chamados de leveduras, que podem ser de diferentes espécies. Essas leveduras consomem o açúcar da farinha e de outros eventuais ingredientes, produzindo álcool, que influencia no sabor, e gás carbônico, responsável pelo crescimento do pão. Quando a massa é aquecida, o gás carbônico se expande, mas é contido pelo glúten, que é uma combinação de dois tipos de proteínas presentes na farinha e torna a massa elástica. Dessa forma, o gás fica preso em pequenas bolhas, resultando, se tudo dar certo, em uma massa esponjosa e macia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma